Com a monitorização das populações de roedores, selecionámos 4 áreas de estudo, duas a baixas altitudes, cerca de 10 ou 20 metros acima do nível do mar, e outras duas áreas de alta altitude, a cerca de 400 metros. Em cada uma das áreas, montámos 49 armadilhas com 10 metros de intervalo e dispostas em grelha. As armadilhas são deixadas bloqueadas por 2 dias e escadas com manteiga de amendoim. Depois, procedemos às capturas dos roedores por 4 dias seguidos. Com a monitorização das populações de roedores ao longo de um ano completo, pretendemos compreender a dinâmica destas populações e as suas alterações. Os 7 meses de monitorização realizados revelaram que o Corvo tem densidades populacionais de roedores muito menores do que qualquer uma das outras ilhas do arquipélago dos Açores. Todas as manhãs de captura, percorremos cada armadilha e recolhemos os indivíduos capturados. Os roedores são anestesiados com vapores de éter e, posteriormente, são registadas as várias biometrias, sexo, idade e estado reprodutivo. Cada indivíduo é marcado com um corte da pelagem. Após alguns minutos, o indivíduo acorda e é libertado no mesmo local onde foi capturado. Usamos assim o método de captura-recaptura, que nos permite calcular densidades, áreas vitais e perceber as variações anuais. Após alguns minutos, o indivíduo acorda e o indivíduo acorda e o indivíduo acorda e o indivíduo acorda e o indivíduo acorda.